Olá, o meu nome é Nathalie Gudaiol, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma que traz conteúdo sobre as nossas funções cognitivas e qual a relação das nossas funções cognitivas com as nossas atividades do dia a dia. Falamos também de um treinamento 100% online e 100% personalizado que você pode fazer da sua casa, de onde estiver, para melhorar suas capacidades cognitivas e ter os seus objetivos alcançados com mais eficiência. O nosso tema de hoje é a atenção e eu quero falar para vocês que existem quatro tipos de atenções, tá? Didaticamente falando. Então, o primeiro deles é a atenção seletiva, ou seja, é a capacidade que eu tenho de selecionar o meu foco de atenção. Eu faço isso, por exemplo, quando eu estou participando de uma reunião de trabalho e eu foco a minha atenção no meu chefe ignorando os demais estímulos, ou seja, eu posso ignorar a roupa que eu estou vestindo, o barulho do ar-condicionado, o cheiro do café e a conversa paralela dos outros colaboradores. O outro tipo de atenção é a atenção concentrada e a gente consegue também focar a nossa atenção e ignorar os demais estímulos, porém, dessa vez, não de uma forma consciente. Isso acontece sem que nós percebamos. A gente pode notar esse comportamento quando um bebê seleciona um determinado objeto para brincar e acaba ignorando os demais. O outro tipo de atenção é a atenção alternada. Por exemplo, quando você está fazendo um projeto, o seu telefone toca, você atende o colaborador, conversa com ele ou conversa com o seu cliente, desliga o telefone e volta para onde você estava anteriormente. Então, você alternou a sua atenção e voltou para o seu foco. E por último, porém, não menos importante, nós temos a atenção sustentada, que é a capacidade que você tem de sustentar sustentar a sua atenção por um longo período de tempo. Ou seja, quando você está fazendo uma apresentação em slides para um cliente, você tira o seu domingo só para fazer isso. Você está sustentando, você está mantendo a sua atenção por um longo período de tempo num único projeto. A atenção é muito importante e se vocês quiserem melhorar a atenção de vocês, eu peço para que vocês deem uma olhada no nosso treinamento, que pode fazer isso por você. Obrigada.